Muitos casais sofrem com a separação e relacionamentos extraconjugais. Como orientar os casais em processo de desarmonia e auxiliar os mais jovens em suas escolhas de parceiros? Diálogo. Não adianta deixar para conversar depois que não tem mais nada para conversar. Quantas vezes um casal está atravessando problemas, fica calado, vai levando aquilo, o casamento acaba e aí já não tem mais o que discutir na relação. O importante é que quando surgir um problema o casal converse e tente chegar a um acordo. Se a perturbação for muito grande, procure uma assistência ou psicológica ou de um terapeuta ou de um atendimento fraterno no centro. Faça um tratamento espiritual que muitas vezes existem espíritos que estão interferindo na relação do casal. Em relação aos jovens, o que pode ser feito é uma boa orientação. O jovem precisa se conhecer para poder saber escolher, saber o que ele quer e saber encontrar no outro, não a cara metade, mas alguém que ele possa passar um bom tempo. Hoje os relacionamentos estão durando muito pouco, porque as pessoas estão agindo por impulso e as paixões não são boas conselheiras. Quantos relacionamentos desmoronam por causa das paixões?